Agora vem cá, comentário de Luiz Carlos Prats aqui no nosso Balanço Geral. Ô Prats, tamo com saudade de você aqui no estúdio, Prats. Manda ver. Falou, Polito. Boa tarde, Polito. Meus amigos de Santa Catarina. A grande pergunta que eu me faço, que muitos estão a se fazer, é o Brasil tem solução? Tem. Claro que tem. Sim, mas onde é que está a solução? Está aqui. Este é um martelo símbolo da Justiça Brasileira. Associação dos Magistrados de Santa Catarina. E eu fui agraciado em 2001 pelos magistrados com este martelo. Este martelo pode colocar o Brasil nos eixos. As últimas horas eu fiquei sabendo que um camarada em Caxias do Sul estuprou e matou uma guria de sete anos. Uma menina indefesa. Foi condenado, às últimas horas, a 36 anos de cadeia. No Ceará, um camarada matou a mulher e a filha. Foi condenado a 82 anos de cadeia, às últimas horas de igual sorte. É assim. Se o camarada, ao delinquir, tiver a certeza de que se for pegado vai pagar, ah, o cara repensa. Estes vagabundos que fizeram o que fizeram em Criciúma vão ser pegados. Mais cedo ou mais tarde vão. Eles têm que pagar duramente. Mas o crime de morte este não pode ser relevado. Como acontece em muitos momentos. Ah, mas tem as atenuantes, isto e aquilo. Não existe atenuante. A única atenuante é comprovadamente a legítima defesa. Fora disso, o cara tem que ranger dentes na cadeia. Se nós tivermos a certeza de que podemos, sim, ousar diante do crime, mas que, se formos pegados e levados para julgamento, vamos pagar adequadamente. Ah, as coisas começam a mudar. Agora, isto tudo começa dentro de casa, na educação das crianças. Não faça. O guri vai lá e faz de novo. Eu disse, não faz. Se fizeres mais uma vez, nós vamos conversar, menino. O guri não faz de novo. Agora, faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes. O que é que acontece? Isso que anda por aí. Essa juventude pífia, molenga, sem fibra, sem ideal, sem nada na vida. Mas, das vezes, se incorporam, se elegem, assumem isto e aquilo. Eles têm que ter certeza de que, se saírem dos trilhos e forem pegados, vão pagar. Porque a revolução está aqui. Isto aqui disciplina. Isto aqui dá medo. Isto aqui dá ordem. Isto aqui dá progresso.